Olá meninas, tudo bem com vocês lindonas do meu coração? Hoje eu vim trazer uma super dica pra você. Meninas, vocês já devem ter passado por isso alguma vez na sua vida? De você estar lá, se maquiando, passando seu blush, passando seu pozinho lá e de repente o seu blush ou o seu pó que você acabou de comprar, caixa e espate pra tudo e igualzinho aconteceu aqui comigo. Meninas, vocês não acreditam. Eu tava lá no meu retoque final da minha maquiagem e o meu blush caiu no chão. Olha eu fazendo mais sujeira aqui ainda. Meninas, estraçalhou. E eu tô estraçalhando o resto, vocês estão vendo aqui, né? Mas então, meninas, isso sempre acontece comigo. De eu derrubar no chão, sabe? Um pouquinho desastrada. É. Agora ficou menos ainda, ó. Então assim, vocês podem ver que já tinha pouco. Aí caiu, quebrou e agora caiu aqui de novo e ficou muito menos ainda. Mas, o que eu quero mostrar pra vocês é que esse blush todo quebrado, ele tem conceito. Então, não se desespere. Fique calminha aí, acalma o teu coraçãozinho. Que você não vai precisar ir lá correndo comprar outro blush ou comprar outra sombra ou comprar outro pó. Tá? Eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem recuperar. Então, antes de eu fazer aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês que aqui, ó, tem pouco, né? Vocês estão conseguindo ver. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a metade da tampinha, né? Não vou conseguir fazer a tampinha inteira porque tem pouco. Mas aí, no seu caso, se você... ele tiver cheinho, você consegue fazer nele todinho. Eu vou fazer nesse daqui, que tem pouquinho, então ele vai ficar na metade. Eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem recuperar o seu pó ou sua base, sua sombra, seu blush que caiu, espatifou. E eu vou ensinar você a recuperar, pra você não precisar ir lá correndo comprar outro. Porque imagina toda vez que eu, por exemplo, derrubar um blush ou um pó no chão, ter que comprar outro. Eu vou falir só de pó e blush. Tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como recuperar. Amores, e o que que vocês vão precisar, então? Aqui vai estar o seu produtinho que quebrou, sua base, sua sombra, seu blush. Uma colherzinha pequena, um papel toalha e o segredo, o ferro de passar. Isso mesmo, gente, o ferro de passar. Então, este é o segredinho, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, nós vamos terminar de quebrar o blush. Então, você vai terminar de... Você vai moer ele, sabe? Ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Você vai moer ele. Vai moer, moer, moer todinho ele. Vai moer tudo. Vai moer, 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 moer. Então, amores, olha, eu já moei. Ele tá todinho moidinho, ó. Vocês estão conseguindo ver, né? Ele está todinho moidinho. Moer ele todinho. Então, você moe o máximo que você conseguir. Ficou até cheinho, ó. Ficou até cheinho. Parece novo. Mas aqui tá tudo solto ainda, gente. Então, moe bem ele, tá? Lembrando que esse daqui não vai álcool. Tem umas técnicas aí que coloca álcool. Essa daqui não tem álcool nela. Você vai usar só os produtinhos que eu mostrei pra vocês aqui. Não vai me colocar álcool, pelo amor de Deus. E daí a maquiagem vai ficar com cheiro de álcool. Aí, tudo aquilo. Não coloquem álcool. Vai colocar só o que eu mostrei aqui pra vocês. Outra coisa. Aqui no caso, o meu tá só no alumínio. Se o seu tiver lá dentro da caixinha da base, da sombra, você tira ele de lá e deixa só no alumínio do jeitinho que tá aqui, tá bom? Pra não acontecer de correr o risco de derreter a caixinha da sua base. Depois que você moeu todinho ele, o que você vai fazer? Você vai ligar o seu ferro na tomada e vai deixar ele esquentar bem. Deixa ele esquentar bem. Ligou na tomada? Deixa ele esquentar bem. Depois que ele tiver esquentado bem, aí você vai tirar ele da tomada pra você utilizar ele aqui, tá? Você não vai utilizar ele na tomada. Esquentou? Desliga da tomada. Não esqueçam disso. Amores, o que vocês vão fazer agora? Você vai pegar a colherzinha e vai ajeitar ele aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Pra você mostrar pra vocês aqui melhor. Você vai ajeitar ele as beiradinhas. Tipo dando uma amassadinha, sabe? Assim, ó. Vai ajeitar. Vai ajeitar ainda aqui. Vai ajeitar. Tipo dando uma amassadinha, sabe? Principalmente dos lados. Principalmente dos ladinhos assim, ó. Você dá uma amassadinha assim, ó. Embatidinha, sabe? É bem simples. É só pra ajeitar mesmo. Pra não ficar o... Os farelos, sabe? Depois que você ajeitou tudinho... O que que você vai fazer? O seu ferro tava esquentando, certo? Então, esquentou o seu ferro. Deixou ele esquentar bastante. Tira ele da tomada. Você vai pegar o seu ferro. Vai pegar o papel toalha. Pegou o ferro. O que que você vai fazer? Vai colocar o papel toalha em cima. E vai passar o ferro em cima do blush. No caso, o meu blush, ele tava pouquinho. Então, vamos supor que a sua base ou o seu blush estivesse cheinho. Então, provavelmente ele estaria até aqui em cima. E você passaria o ferro assim, reto. Como o meu tava pouquinho, eu vou passar a pontinha do ferro lá dentro, pro ferro poder alcançar o blush que tá lá dentro. Porque se eu passar sentido reto, ele não vai alcançar o blush que tá lá dentro. Então, eu vou passar ele assim. Dá uma apertadinha nele. No blush. Dá uma boa esquentadinha. É bem simples, né, gente? Gente, eu vou dar uma altura aqui, ó. Pra mim conseguir colocar aqui. Ó. 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 Tira o papelzinho. E... Tcharam! Olha aqui. Que máximo! Muito legal, né, gente? Olha isso. Tá... Tá novo. Meus agera, né? Tá tão novo também porque tá faltando a caixinha e eu já nem tenho mais. Mas, gente, olha aqui. Nem parece o mesmo. Nem parece o mesmo. E olha que legal. Ele não cai, ó. Ó. Não cai. Fica intacto. Ele fica novo mesmo de novo, gente. E o mais legal é que você não precisa colocar nenhum outro produto. Tem algumas técnicas que colocam álcool e tudo mais. Você não precisa colocar nada. Você só precisa do papel toalha, da colherzinha ou alguma outra coisinha pra você moer. E dar uma passada. E o ferro de passar. Só isso que você vai precisar. Gente, muito legal. E o mais legal é que a gente não vai precisar gastar mais com blush ou com base. Só porque caiu no chão e quebrou. Muito legal, né? Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo no curtir pra mim. Tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui pra você ficar por dentro de muitas outras dicas que eu vou trazer pra você aqui no canal. Dicas como essa. Muito bacana, né? E também, deixa aqui nos comentários se você gostou dessa técnica. Se você já testou essa técnica. Me conta tudo. Porque eu adoro saber. E se você tiver Instagram, segue lá no Instagram pra gente conversar em tempo real. Tá bom? Gente, então, um grande beijo no seu coração. E fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.